A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou na segunda-feira os editais e contratos para a concessão de 15 aeroportos e marcou o leilão desses terminais para 18 de agosto. Será a sétima rodada de concessão de aeroportos. Entre os 15 terminais a serem leiloados está o de Congonhas, em São Paulo. É o segundo mais movimentado do país, pelo qual passam cerca de 22 milhões de passageiros por ano. Legenda Adriana Zanotto